E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez, e galera, olha só, vocês viram, né? Consegui pegar mais um aqui, um irmãozinho, ficaram dois, e de água aí também tem três aí, né? Já tem bastante plot de se colocar, e o legal agora é que não vai mais precisar preencher, como eu já falei algumas vezes aqui no canal, né? E galera, no vídeo de hoje, deixa eu ver aqui, eu tô no mesmo dia do vídeo anterior, porém, eu já alimentei a grande maioria dos meus slimes, e olha só, galera, Agora, eu tô no mesmo dia do vídeo anterior, ok? De Slime Ranch, do episódio anterior aqui, se você não assistiu, você pode conferir, no final do vídeo vai aparecer o card, só esses slimes aqui que eu não alimentei, que eu vou deixar pra alimentar aqui juntamente a vocês, e os de dentro da caverna, eu já alimentei todos, beleza? Então tá muito legal, cara, aqui tem bastante plot, e olha só, mano, caraca, galera, se você tá curtindo essa série, mano, já dê, ó cara, olha quanto plot no chão, e já tá completo aqui, enfim, já deixa o like aí, em breve, galera, o maior farm da série, mano, eu nunca fiz um farm tão grande assim, vai ser o farm realmente absurdo pra concluir todos os updates que eu falto, olha o valor, galera, o plot de mel tá valendo 45, mano, abaixou um pouco, sem eu vender, caraca, todos os plots abaixaram, mentira, eu não acredito nisso, não acredito, todos os plots abaixaram sem eu vender, não vendi nada e abaixaram, tipo, esse daqui tava valendo 120 da última vez que eu olhei, esse tava valendo 100, esse daqui aumentou, tava valendo 90 e pouco, ainda assim, ó, preço interessante, o slime, nossa, o slime dourado tá muito ruim, cara, 380, não, cara, galera, não vou poder vender enquanto estiver assim, galera, tem que tá, enfim, vamos dormir, galera, e vamos ver se realmente o gordo de slime é uma coisa real, ou se é, se eu falei errado, beleza, vamos lá, deixa eu só dar uma olhada aqui, galera, no valor, que isso, que que é isso, rapaziada, e desceu de novo, ó, de 103 pra 102, caraca, sem eu vender, mano, isso é muito triste, galera, isso é uma coisa realmente muito triste, ah, galera, outra novidade é que os, opa, eu quero pular, que isso, rapaz, que os slimes de fogo agora, quando isso daqui acaba, quando a cena acaba, eles não morrem mais como antigamente eles morriam, eles, quando a cena acaba agora, o que que acontece, eles só não produzem mais poste, mas eles não vão morrer, vocês podem ficar tranquilos, beleza, então não precisa estar se preocupando sempre como antigamente, né, que eles morreriam, e galera, vamos verificar, galera, estão preparados, antes, se você não deixou o like, deixa o like, beleza, aí no canal, se inscreve, e comenta se você acha que vai vir um gordo de slime, ou que não, pausa o vídeo agora, e comenta, Lef, eu não acho que vai vir, Lef, eu não acho que exista o gordo dourado, ou Lef, eu acho que existe, e eu acho que você vai conseguir, pausa o vídeo, comenta, beleza, deixa o like, se inscreve, e é isso aí, galera, tamo junto, também me segue nas redes sociais, tá, vamos lá, vamos lá, um, dois, três, e... Vamos lá, galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, um, agora sim, dois, três, e... Caraca, velho, olha esse fucking gold slime, galera, caraca, que maneiro, velho, ele é gordinho, mano, nossa, galera, muito da hora, cara, olha esse gordinho slime, ah, galera, eu tenho uma ideia, eu tenho uma loucura que eu vou fazer nesse vídeo, mano, deixa eu ver aqui uma coisa, galera, deixa eu ver aqui uma coisa, ah, ele não come, galera, é, o gold slime tá falando noni ali, dieta, noni, que significa nada, mas eu sei que ele come o gengibidonado, galera, deixa muito like aí nesse vídeo e comenta se vocês querem que eu exploda esse slime gordo pra ver o que é que vem, pra ver se vai ver um monte de gold slime e o que é que vai acontecer, comenta aí, galera, e, mano, pra isso eu tenho que pegar, né, várias, várias frutas preferidas dele, que no caso seria o gengibidonado, não sei se isso vai ser possível por agora, mas algum dia, com certeza, eu estarei, galera, ainda nessa série, antes de terminar os vídeos de Slime Ranch aqui no canal, né, antes de dar por fim, de vez pra sempre, eu vou, com certeza, explodir esse slime gordo, com certeza, pode demorar anos, mas eu vou explodir esse slime gordo, e além de explodir esse slime gordo, eu vou criar outro slime gordo pra ficar de recordação, dourado, beleza, então eu vou explodir esse daqui e vou criar outro nesse mesmo local depois de explodir, e ainda quando eu explodir esse daqui, eu vou ter um gengibidonado pra dar pro slime dourado, pra ver se ele vai comer e se eu vou poder capturar ele ou não, e aí a gente vai tirar todas as dúvidas, e, mano, na moral, a gameplay de Slime Ranch, galera, completa, você só vê aqui no canal, mano, na boa, fala aí qual youtuber tá tentando fazer tudo isso, vê se pode capturar o slime e tudo mais, mas, enfim, galera, esse joguinho é um joguinho que eu amo, eu curto demais, e, mano, o que me resta agora, galera, é procurar aqui os outros gengibes dourados, beleza? Pra isso, eu vou mostrar pra vocês alguns locais, pro vídeo não ficar só nesse... Ô, caraca! Ô, seu gordinho! Que isso, rapaziada? Ele saiu daqui, mano! Caraca, não tem mais lugar, galera, pra colocar o plosh? Meu Deus, galera! É muita coisa, muito slime, galera, por aqui. Realmente é muito slime, eu vou dar depois uma... Enfim, eu vou, né, jogar esses slimes na natureza depois, porque, mano, realmente não dá. Galera, enfim, eu vou lá mostrar pra vocês, beleza? Sem mais enrolação, vamos lá no deserto de vidro, eu vou mostrar alguns locais pra vocês que podem nascer, e quem sabe eu não encontre outros gengibes dourados, né, ao vivo, entre aspas, com vocês, sem cortes, no caso, né? Vamos dar pra vocês os primeiros locais, ó. Tem um local, galera, que é logo aqui na frente, que pode nascer, eu não sei exatamente onde é, mas disse que é assim, ó, é do lado de uma pilastra caída, só que... E é nesse oásis. Só que, tipo, aqui, mano, tem muitas pilastras caídas. Tem essa pilastra caída, que é a maior de todas, né, pode estar por aqui, só que eu não tô vendo nenhuma pedrinha, assim, que geralmente ela fica perto de uma pedrinha, alguma coisa do tipo, e só se for, tipo, aqui, né, mas não tem. Tem esse daqui também, galera, beleza? Que pode ser por aqui, ó. Pode ser aqui, eu não sei se é, né, porque eu nunca vi aqui, então... E eu nunca vi também nenhum vídeo do YouTube de alguém pegando por aqui, então não sei. E tem esse pilastra aqui. Eu acho que é um desses dois, tá? Eu não acho que seja esse daqui, não, porque esse daqui é o menorzinho, né? Mas ainda assim, mano, ok? Não tá por aqui. Se tiver, galera, o slime já comeu e eu me ferrei, beleza? É que agora já são 10 da manhã, né, então algum slime pode ter comido. Enfim, galera, outro lugar que pode nascer... Peraí que eu vou mostrar pro... Ah, aqui eu não coloquei não, foi? Caraca, eu não coloquei até hoje o poste da plantinha, sério, cara? Vou colocar depois, galera. Enfim, outro local, galera, que pode ter o gengibre dourado é aqui, ó. Aqui tem essa cápsula, ok? Nesse oásis e tem isso aqui, ó. Ele fica mais ou menos aqui, ao lado dessas pedrinhas e também não é o caso. Se eu encontrasse, eu realmente, galera, ficaria bastante feliz, mas infelizmente aí não foi o caso, né? Afinal, galera, é o gengibre dourado, é o item mais raro de todos, de fruta e tudo mais, tá? É muito mais simples você encontrar um slime dourado do que você encontrar essa fruta aí, beleza? Tem a chance do slime ter comido, enfim, é realmente o item, beleza? O item, de maneira geral, mais raro do jogo. Galera, outro local que você pode encontrar, isso, galera, essas informações que eu tô falando pra vocês, tá tudo no Slime Pad, ó. É só vocês entrarem. Ó, primeiro, tem um local aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, tá? Primeiro tem um local aqui. O local é o seguinte, tem essa rampa, tá vendo essa rampa? E é ao lado da rampa, galera. Nessa parte aqui, ó. Isso daqui, mais ou menos, é por aqui, tá? Que nasce o gengibre dourado, beleza? Então, aqui também não é o caso. Infelizmente, galera. Infelizmente, beleza? Outro local, galera, que pode nascer. Nessa montanha aqui, Sonomigão, tem três locais, mais ou menos, mano, que pode nascer, tá? Eu vou dar uma voada aqui e torcer, galera, realmente, beleza? Pra eu não... Beleza, consegui. Maravilha, consegui. Beleza, galera. Ó, tem um local aqui em cima. Eu não lembro se pra ser exato, específico, onde que é, mas tem algum aqui em cima que pode nascer também, ok? Mas eu não vou lá, né? Eu acho que é um local um pouco provável. E, galera, aqui, ó. Foi o local que eu mais gravei. Não sai da minha cabeça. Esse local... Esse local aqui, ó. É o local que tem. E, mano, eu amaria encontrar algum dia um gengibre dourado aqui. Foi o local que eu não esqueço que tá aqui. Eu não esqueço. Eu nunca vou esquecer desse lugar, tá? Que tem realmente também um gengibre dourado. Agora, outro local, galera, que tem um gengibre dourado. Agora, me falha a memória, porque tem vários locais. Eu acho que... Pera aí. Ah, tem um por aqui, galera, tá? Tem um por aqui, que é o quê, mano? Você vem aqui, é... Nesse rock, ok? Beleza. Na... O Oran Seat, né? Que seria as ruínas antigas, né? A água antiga, como você quiser falar. Eu não sei onde que ele tá, mas é por aqui, mais ou menos, tá? É por aqui, nessa planta, whatever, em algum local por aqui, ok? Pode ter certeza que aqui, nessa ruína antiga, nessa sala, muito provavelmente, é tipo 90% de chance de ter, beleza? Se não estiver por aqui, é algum local por aqui, por fora, mas por aqui tem um local também, mas eu não sei exatamente onde é, galera, beleza? Então eu não posso falar é aqui, exatamente. Tipo, eu não sei onde é exatamente, mas é por aqui, com certeza também tem um gengibre dourado, beleza? Tudo isso, novamente, galera, nas AIMPED. Outro local que tem, galera, eu acho que vem por aqui, tem algum local por aqui, né, que, acho que vem por aqui, vem por aqui, aqui é o mapa pra liberar, pra quem não sabe, ok? Tem a parte do mapa pra liberar, e vem por aqui também, né, mano? Essa parte aqui também, já estou bastante familiarizado, digamos assim, olha só a parte do fogo aí, só pra ferrar com tudo, né, mano? Aí é o seguinte, galera, aqui, ok? Aí, nossa, quase caiu. Enfim, aqui, era o gordo aqui? Não lembro, não era o gordo aqui. Pera aí. É, ok, vamos por aqui. Ó, galera, tipo, tem mais partes, ok? Eu não lembro, tem um gordo ali, ó, aí ele é o gordo? É, então eu vou mostrar pra vocês, galera, pera aí. Olha só esse parco louco, você vem aqui, você sobe nessa pilastra minozinha, ok? Depois você sobe nessa pilastra maiozinha, ok? Daí você espera carregar toda a sua estamina, galera, não tenha pressa, simplesmente não tem necessidade de ter pressa, beleza? Então você espera carregar e sobe aqui. Da outra vez que eu encontrei, logo no começo do jogo, foi por aqui, tá? Só pra vocês não esquecerem. Aqui tem alguns locais que você pode encontrar. O gordo tava exatamente aqui, beleza? O local que tem, galera, é, tem um local aqui embaixo, ó, tem esse local aqui, pera aí, é por aqui, acho que é por aqui, por aqui, pode, né, por aqui, não lembro, aqui, acho que é aqui, aqui você encontra, tem ali também, mas muito dificilmente vai ser, porque seria a segunda vez consecutiva, né, velho? A segunda vez consecutiva, que é aqui que vocês viram no começo do vídeo, beleza? Que eu peguei aqui, também não tá. E tem um local ali também, aqui tem dois locais, beleza? Que você pode encontrar. É, na verdade, eu acho que são três, tem um aqui, que vocês vão encontrar aqui, só que tem outro ali mais pra frente também. Aqui realmente é o local que, provavelmente é onde pode estar, galera, tá? É aqui, exatamente em cima desse slime de fogo, aqui, ó, nesse local aqui, que você encontra também. E infelizmente, galera, nenhum dos três locais, né, tem. Eu lembro de algum outro local? Não lembro, galera. Aí eu tenho que ver, mas eu falei o local pra vocês, tentem ir nesses locais que eu mostrei, e que você pode encontrar, assim como eu encontrei no começo do vídeo, beleza? Porém, não é o meu caso por agora, né? Eu não sei realmente onde procurar, mas eu vou continuar procurando, e com certeza, essa, eu procurando esses outros lugares, será a continuação, beleza? Vou assistir o próximo vídeo. Então, galera, muito obrigado vocês que assistiram, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, se não for inscrito, divulgar pros amigos, e me seguir nas redes sociais, principalmente Twitter. Twitter é assim, eu lancei vídeo, eu falei lá, beleza? Porque às vezes o YouTube não avisa. Então é isso aí, galera, muito obrigado vocês que assistiram novamente, valeu, falou, fui! Tchau, 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 E aí